Vamos até o Instituto Médico Legal com ela, Sara Medeiros. Joga duro aí, Sara, na tela. Olá, Bareta, boa tarde. Vamos às informações do fim de semana no Instituto Médico Legal. E foi um fim de semana bastante movimentado. As equipes do IML recolheram 20 corpos. E chama a atenção, Bareta, a quantidade de pessoas que foram vítimas de acidentes de trânsito. Destes 20 corpos, 7 foram de pessoas que morreram vítimas de acidente. A maioria, queda de moto. Outro número que chama bastante a atenção é o número de homicídios. Também ocorreram 7 homicídios durante o fim de semana. A maioria no interior do estado. Também houve mortes a esclarecer, duas mortes e um afogamento aqui na capital. Essas duas mortes que estão a esclarecer, os corpos permanecem no IML ainda sem identificação. Portanto, Bareta, esse é o resumo do fim de semana no IML. Tá aí o vereador, é, falando o vereador aqui. Eu falei, o vereador, eu falei, a violência não para, né, tanto na capital quanto no interior. Ninguém aguenta mais tanta violência. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais.